Dentre as práticas de poda, uma das mais fundamentais é a poda de formação do vinhedo. Então, aqui nós temos mudas que foram plantadas no ano passado, então elas têm praticamente um ano de idade. Então é fundamental eu fazer com que essas mudas cheguem no arame de condução. Então aqui eu tenho dois casos, uma muda que chegou no arame e uma que não chegou. O que eu faço? Com as mudas que chegaram no arame, para que eu mantenha o vigor, mantenha o crescimento, eu simplesmente agora, no inverno, eu vou fazer uma poda abaixo da linha do arame. E depois, com a brotação, eu conduzirei os ramos nesse arame e formo a minha planta. Nesse caso, eu tenho uma planta aqui com menos vigor, crescimento menor, que não conseguiu atingir o arame, eu retorno o seu crescimento próximo à base, algo em torno de 6 a 10 gemas, para que ela retorne com mais vigor e com mais força, para que a planta possa ser formada. Muito bem, passando então para a poda das plantas adultas, o que eu vou explicar agora é o sistema de poda em Guiô. A lógica desse sistema é o seguinte, todo ano eu renovo o braço de produção, eu renovo esse cordão de produção. Então como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que eliminar essa parte velha, deixar os materiais novos, que eu vou escolher, que serão meus novos ramos de produção, e deixar esporões, que serão a renovação do ano que vem. Então eu vou começar eliminando a parte velha da planta, que foi a parte que produziu ano passado. Muito bem, então a parte velha foi eliminada, agora eu preciso escolher quais serão os meus novos ramos de produção. O que eu vou fazer? Eu vou escolher ramos que são mais vigorosos, nesse caso aqui olhando a planta. Eu teria essa opção, ou essa, ou essa. Então para deixar a planta um pouco mais equilibrada e mais harmônica, eu vou deixar esses dois ramos aqui. E os outros eu vou ou eliminar, ou podar em uma gema para ter a renovação do ano que vem. Definir meus ramos de produção, mantive os esporões para a renovação do ano seguinte, agora o próximo etapa é dobrar esses ramos no arame de condução. Então eu faço esse movimento, tem que cuidar para ele não romper, porque ele pode quebrar nessa etapa, então é preciso ter cuidado. E a gente amarra. Nesse caso eu estou usando um barbante de plástico, mas eu posso usar sisal, posso usar alvime, enfim. Existem N materiais, depende da tua disponibilidade ou do que você tem mais prática. E agora desse lado a gente faz a mesma coisa. E para finalizar, a gente reduz o ramo aqui no comprimento onde ele encontra a outra planta. Da mesma forma, do outro lado da planta fazemos a mesma coisa. Muito bem, eu vou mostrar para vocês agora como se faz a poda em cordão esporonado. Essa poda é uma das principais sistemas de poda utilizado na viticultura hoje, pensando na produção de uvas viníferas, uvas finas. E a ideia principal desse sistema é que eu mantenho esse braço, que a gente chama de cordão, por um período indeterminado da planta. Então basicamente eu reduzo os ramos aqui a esporões, por isso o nome, cordão esporonado. Então eu reduzo sempre a esporões de duas a três gemas. Então a gente vai começar sempre mantendo a poda, mantendo de dois a três gemas por esporão. Então numa situação dessa que eu tenho dois ramos finos, eu vou eliminar um inteiro, porque são ramos fracos. Vou dar preferência para o que tem mais vigor. Em alguns casos, onde eu tenho uma madeira muito velha, eu vou eliminar. Então elimino alguns ramos velhos. Seguindo a poda, duas gemas, duas gemas. Nesse caso eu tenho um crescimento mais velho e outro mais novo. Eu sempre vou dar preferência para os ramos que estão mais novos ou mais próximos do tronco. Então esse eu encurto, esse eu elimino. Nesse caso eu tenho um ramo que não produziu nada há alguns anos, então eu vou eliminar ele completamente. Nesse caso, de novo, eu elimino a parte velha, mantenho a parte nova, sempre trazendo o crescimento para a direção do tronco. Seguindo em frente, então. Nesse caso, novamente, eu tenho um crescimento mais antigo e um mais novo. Eu sempre vou dar preferência para o mais novo, para tentar trazer, quando eu posso, obviamente, esse crescimento para mais perto da base, mais perto do tronco da planta. Muito bem, essa é a poda em cordão esporonado. Lembrando sempre, o próprio nome já diz, o cordão, que é esse ramo, que ele fica por um tempo indeterminado, e o esporonado vem dos esporões, de duas a três gemas que são mantidas na poda. É importante lembrar, algumas pessoas perguntam, quando é que eu podo? Então, em tese, eu poderia podar em qualquer período durante o inverno. Aqui, porque temos um problema de geadas e etc., nós temos uma regra básica. Variedades tardias, podemos podar mais cedo. Enquanto variedades precoces, a gente poda mais tarde. Essa seria a regra básica. Um outro ponto que deve ser observado, é se no lugar dos cortes, se observa um líquido saindo do ponto do corte. A gente fala que isso, popularmente, é o choro da videira. A videira está chorando. Que nada mais é que água e sais minerais que a planta está absorvendo do solo. O que isso significa? Se eu corto e isso aqui está seco, as raízes não estão ainda em atividade. Quando eu corto e eu observo a exudação desse líquido, quer dizer que as raízes já estão em funcionamento, já estão absorvendo água e a planta está saindo da dormência. Então, esse seria o período ideal da poda. Então, vamos lá.